Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma sobremesa feita na caixa de leite com duas cores e fica incrível o resultado. Já compartilhe esse vídeo, deixe a sua curtida, o seu comentário que é super importante para mim e vem comigo. No copo do liquidificador vamos começar a fazer a nossa base de chocolate com 200 ml de leite. Junto com o leite vamos pôr aqui 100 gramas de leite em pó. Já vou pôr aqui uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vou pôr aqui uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. De chocolate em pó eu estou utilizando aqui 200 gramas, estou utilizando 50% para a sobremesa não ficar enjoativa. Agora é só bater essa mistura por mais ou menos 5 minutinhos. Enquanto o Will está batendo eu vou estar colocando uma gelatina hidratada de 12 gramas. É só você hidratar a gelatina incolor como manda o fabricante. Pega uma caixinha de leite, corta o topo dela, criando ali, olha, um buraco lá em cima. Agora a gente vai jogar toda a batida do liquidificador aqui dentro. Pessoal, vamos pegar a nossa batida do liquidificador de chocolate e vamos encher toda a nossa caixinha aqui. Essa sobremesa vai ter duas cores, então a gente vai fazer primeiro essa parte aqui e vai levar para gelar por uma hora. Depois que endurecer essa parte, a gente bate ali a parte branca, que é a parte que vai ficar uma camadinha branca ali por fora. Mas vamos levar agora para uma hora para gelar e já volto aqui para bater a parte branca com você. Passou uma hora na geladeira, vamos começar a bater aqui a parte branca da nossa sobremesa. Aqui vai ser 200 ml de leite, uma caixinha de leite condensado 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Nessa parte branca eu vou estar colocando 200 gramas de leite em pó e vou fazer o mesmo processo da de chocolate, hidratando uma gelatina em color e juntando na mistura para bater. Está batendo que a gelatina está hidratada, a gente já joga aqui no copo do liquidificador para bater tudo. Pega a sobremesa de chocolate que já endureceu e o creme branco e vamos jogar por cima aqui dessa daqui. Puxa os ladinhos para descolar toda a lateral da sua sobremesa aí. Bom pessoal, agora a gente joga aqui toda a parte branca nossa ali, olha, na parte de chocolate. Vai puxando com uma faquinha as laterais para a parte branca entrar até lá no fundo. Faz esse processo aí e leva para gelar por uma hora. Tchau. 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 Tchau.